O que que... Surpreendente. Quanta brutalidade. Você quase matou... Tira! Anda lá, acaba com ele. Ele não é diferente do marginal que matou seus espíritos. Rapaz, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar um jeito nele. Ótimo. Alguma coisa mudou. Você está diferente. Eu prefiro dizer que é um trabalho em andamento com muito potencial. Está preso. Não tem pra onde correr. E quem disse que eu quero correr? Eu acho que ela pode correr. Não tem pra onde correr. Senhor, o espantalho está fazendo uma transmissão para Gotham. Precisa ver isso. Como é a sensação de ver a sua cidade à beira da ruína? Seus amigos à beira da morte? Você foi longe demais dessa vez, Batman. E o seu fracasso cavaleiro foi completo. Quando seu último suspiro deixar seu corpo, ela saberá que foi você quem falhou com ela. Alfred, ele está mantendo o oráculo no esconderijo de Chinatown. Estou indo para lá. Apresse-se, senhor. Sabe-se lá o que ele vai fazer com ela? Está vendo todos esses troféus esquisitos por aqui? Algumas charadas, bem pergunta. O espantalho? Ah, credo! Está aí uma cara que eu nunca ia querer ver projetada num edifício.